O Rio Lima O Rio Lima O Rio Lima A terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me. Oh, linda terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me. A terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me. A terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me. A terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me. A terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me. A terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me. A terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me. A terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me. A terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me. A terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me. A terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me. A terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me. A terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me. A terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me. A terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me. A terra é a cruz que o vale-me, e os pés-pilumes, olha como o mundo vale-me.